Quem é ele, com toda força e poder? Quem é ele, que o universo faz tremer? Quem é ele, que se sacrificou? Um alto preço pagou, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, de seu trono se ausentou. Jesus, que está à destra de Deus Pai. Jesus, morreu, ressuscitou. Jesus, é o cordeiro e o leão. Quem é ele, cujo nome é poder? Quem é ele, que o inimigo faz correr? Quem é ele, que por mim se humilhou? No Calvário se entregou, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, que está à destra de Deus Pai. Jesus, morreu, ressuscitou. Jesus, é o cordeiro e o leão. É o cordeiro e o leão. É o cordeiro e a perfeição, ao reinar-se Pai e o leão. Jesus, rei dos reis, salvação. Quem é ele, com o fogo em seu olhar? Quem é ele, que sempre está a me inspirar? Quem é ele, que o meu pecado carregou? Pois tanto me amou, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, que está à destra de Deus Pai. Jesus, morreu, ressuscitou. Jesus, é o cordeiro e o leão. Jesus, Jesus, de seu trono se acertou. Jesus, que está à destra de Deus Pai. Jesus, morreu, ressuscitou. Jesus, é o cordeiro e o leão. Jesus, é o cordeiro e o leão. É o cordeiro e o leão. Jesus, morreu, ressuscitou. Jesus, morreu, ressuscitou. Jesus, morreu, ressuscitou. Obrigado.